Olá, pessoal! No mundo tão fofo como a gente se encontra, aonde ele é lindo por fora e uma porcaria por dentro, onde tantas maldades são feitas, aonde tantas regras ridículas são impostas e a vida, de fato, não é valorizada, nós chegamos ao ponto de se perguntar será que eu tenho direito à legítima defesa? Será que se Deus me livra, alguém invade a tua casa? E ele está armado, quer fazer algum mal. Você pode matar essa pessoa, se você tem uma arma em casa, por exemplo? E a resposta aqui, pessoal, sem papas na língua, é óbvio que pode. Eu não estou dizendo que você pode chegar e matar uma pessoa, você pode se proteger, sendo que a consequência foi matar aquela pessoa? Claro que sim. Se alguém, numa situação de guerra, tenta destruir o seu país como Israel, eu posso atirar num soldado inimigo? Claro que sim. Eu posso atirar em alguém que não me coloca perigo? Claro que não. Eu posso matar alguém que claramente me fala, me dá um dinheiro aí de uma forma abusada? Não, óbvio que não. A noção tem que ser mantida e as leis da Torá. Risco de vida, você defende a sua vida. E sabe por que você defende a sua vida? Porque a vida é a coisa mais importante. Ou aí a vida do marginal e a vida do assassino não é mais vida. A vida de um assassino que não está nem aí para a vida de ninguém, isso não é mais vida. Isso não é mais uma vida valorizada. Isso não é mais uma vida de importância. E não significa que você pode fazer maldade com ele. Significa que você tem o direito de se defender. E isso é claro na Torá Legítima Defesa. Porque a Torá está pouco se lixando para essa fantasia de hoje em dia. Onde intelectuais botam roupas bonitas e falam sobre amor, amor, amor. E na verdade eles amam só o seu próprio lado, odiando a tudo e a todos que pensam diferente deles. Então pessoal, a legítima defesa é algo óbvio na Torá. É bom fazer um esporte de luta pessoal. É bom principalmente as mulheres fazerem um esporte, um Krav Maga, um Jiu-Jitsu também que hoje em dia se une com defesa pessoal. É importante, é importante mesmo. E óbvio que a gente não tem que ficar noiado, como eu falo brincando nas minhas aulas. A gente não tem que agora ficar esperando o pior como num filme de ação. A gente simplesmente deve se precaver sim. Se você tem o direito de ter uma arma em casa e sabe usar da forma correta, ótimo. Se você sabe ter outros tipos de arma branca para se defender, ótimo. Uma luta, ótimo. Uma boa fechadura, ótimo. O rei Davi era um grande sábio, confiava em Deus. E mesmo assim ele tinha um escudo e uma bela de uma espada. Não significa que porque você está com Hashem que você não deve fazer o seu esforço físico. A Torá é a verdade e ela veio para curar esse mundo de tanta mentira. Tudo de bom e até a próxima.